Muitas vezes quem é vítima de vazamento de dados nem fica sabendo, ou fica sabendo apenas muito tempo depois. Às vezes as pessoas nem mesmo chegam a ter conhecimento da ocorrência. Algumas ferramentas podem ajudar a limitar os danos causados por essas situações em que seus dados podem ter sido expostos ou comprometidos na internet. Usar um gerador de senhas. Como o gerador de senhas do Olhar Digital pode evitar que o criminoso tenha acesso a todas as contas da vítima se obtiver apenas uma senha. Existem também recursos que podem alertar quando alguma credencial aparece na Deep Web. E alguns navegadores oferecem soluções gratuitas para monitorar informações comprometidas. O Firefox Monitor da Mozilla e o Verificador de Senha do Google são dois exemplos. Acesse olhardigital.com.br e veja como usar um gerador de senhas do Olhar Digital e também as ferramentas desses dois browsers de internet. Tchau!